Mas tem ninguém velho Compartilhar nosso show também E pedir aquela música A gente vai tentar atender Os pedidos aqui Da galera que está cobrando a gente E cada um de vocês o nosso abraço Essa moçada bonita Da terceira idade, o povão aí Que está marcando presença também Os músicos que estão juntinhos com a gente aí Beleza? Daqui a pouquinho a gente vai falar O nome aí da galera O povão aí de uma gente E aí, está pegando certinho aí a câmera aí, tá? Eu tenho que juntar alguém aqui O sanfoneiro pra cá Como é que é o negócio? Põe o Ju no seu colo O Ju tem que chegar pra cá um pouquinho? É Beleza, peraí Deixa eu molhar a palavra aqui Porque Está meio apertado Aê Vem tá feio aqui Rapaz Agora sim Que esse dia Sem cantar Tá ouço Alô, sanfoneiros Vamos embora mais ou menos assim Vamos tentar fazer aí Pra galera sacudir bonito aí E marcando presença com a gente Beleza? Simbora então E marcando presença com a gente E marcando presença com a gente E marcando presença com a gente Meu Deus Até a noite eu não falei com ela A minha situação é da pior E eu vou sofrer porque perdi meu pequeno Tem que ter pena Tem que ter não E eu vou sofrer porque perdi meu pequeno Tem que ter não Tem que ter não Segura sua mulher O marido tá no salvo a droga Segura a galera Porra de amante Eu tô cantando É da boca pra fora Eu falo agora Sem eu ter em querer Estou tão triste Pois chegou a hora Irei embora Até o amanhecer Até o amanhecer Eu não falei com ela E a minha situação é da pior E eu vou sofrer porque perdi meu pequeno Tem que ter não Tem que ter não E eu vou sofrer porque perdi meu pequeno Tem que ter não Tem que ter não Estou sentado Vou ver da boca pra fora Eu falo agora Sem meu bem querer E quando o tempo chegou a hora E vem embora o teu amor amanhecer Até a noite eu não falei com ela A minha situação é tão pior E eu não sou bem porque perdi na pequena Nem perdida, nem perdida E eu não sou bem porque perdi na pequena Nem perdida, nem perdida E eu não sou bem porque perdi na pequena Beleza, alô tio Rapaz, toquei uma música e estou cansado Tá pedindo a Samara É, beleza Entendendo o Pitty, quem? Tem alguém aí já pedindo Rafael Matos tá pedindo a Samara Rafael Matos Rafael Matos Alô Rafael Matos, um abraço Obrigado aí Quem mais tá chegando por aí? Jones Jones, alô Jones Obrigadão pela presença, um abração Também Rapaz, o negócio aqui é assim, ó Tem que tá meio complicado, tá? Selma mandou boa noite Selma mandou boa noite Selma, alô Selma Boa noite Boa noite Obrigado aí O Barini também mandou boa noite E aí, sanfoneiro Como é que tá o Facebook aí, a galera? Boa noite Sentindo falta já aí da terceira idade, meu povão aí que dança com a gente Tem que esperar mais um pouco Eu acho que até meio de agosto, né gente? Até meio de agosto pra frente Que nós vamos fazer o trabalho aí Se Deus quiser Mas tô sentindo falta aí Vai falando aí, fala o nome das galera que apareceram isso O Barini mandou boa noite pra vocês, Wagner Quem tá mandando boa noite aí? O Wagner Gonçalves mandou boa noite Wagner Gonçalves Boa noite Beleza? É isso aí, moçada Vambora fazer mais uma, então? Boa noite 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 Se eu te vi Quando eu estei no bailão Antes de ter você ali Eu fiquei até no céu Só que eu me confio Ela me deu um sorriso E eu vou responder É que aquele sorriso Começou uma atração Já veio ela pra dançar Bateu um mal pra virar E naquela porta A dança surgiu uma sombão Ela soube a marinha E apertar o avião Eu pensei comigo Que este está ficando mal E eu peguei na erra De morar pra vocês Eu moro aqui Perdi o passeio De se aprender Amanhã Vão ter o dia É você, vai lá me ver Vai lá conhecer O mais que eu apresento Ele é você O bem vai ficar com o bem E eu te conhecer Aquela noite saudosa Para mim não gosta mais Uma vingança gostosa Igual vai acelerar O bebê O bebê não olha Deu Ar Vai cuidar do que na história Vou tentar o meu lugar Naquele dia vai ficar Muitas coisas é passar Já valei por uma ideia Mas ficamos com o lado Já tomei na saia E naquilo a sua idade Agora estou me esperando E no prazo vai ficar E no prazo vai ficar E no prazo vai ficar A galera está chegando aí Vão curtindo nosso vídeo também E compartilhando aí, viu gente? Compartilha Se Deus quiser pra gente Divulgar bem aí também o nosso trabalho A todo porvão aí que está marcando presença Ouvindo a gente pelo Facebook ao vivo, né? A gente vai agradecendo aí De coração a todos os músicos Do mundo inteiro A todos os músicos regional Da nossa região Que também estão passando aí Que também estão passando aí Por aquela paradeira, né? Que sem ganhar dinheiro, trabalhando Mas a melhor coisa é a saúde da gente Em primeiro lugar, né? A gente tem que se prevenir bastante Porque as coisas não é brincadeira não E vamos mandar um abraço aí Carinhoso aí Para o grande amigo também Vários amigos nossos Também marcando presença Que eu não posso deixar de lembrar eles O Nenenzão Tecladista Alô Nenenzão Um abração carinhoso aí Forró de luxo Meus amigos Forró de luxo também Naldo do forró Também Certeza que está Ouvindo a gente aí Assistindo com a galera Solimar Caltre Alô Solimar Um abração Também aí Forró Mexe Mexe Meu amigo Luan também Bacana presença aí com a gente E também fazendo a festa aí Cristiano Gomes também A galera aí da noite Fazendo a festa também Para a moçada, beleza? O povão aí Que está curtindo a gente Nessa noite maravilhosa Daqui a pouquinho Se eu lembrar o nome de mais alguns aí A gente vai falando aqui O Elton O Elton também Alô Elton, parceirão aí Bacana presença para a gente Também curtindo aí o nosso trabalho Beleza? Lucas Araújo Ô Lucas Araújo Um abração aí meu amigo Também a gente vai agradecendo A galera toda da nossa região aí E marcando presença com a gente Deixa eu ver se eu lembro De mais alguém aqui rapaz Daqui a pouquinho Eu vou atendendo o pedido Samara aí Já está pedindo Para a gente tocar Samara Daqui a pouquinho Vou atendendo o pedido aí Fazendo para a galera Beleza? Benito Januário Benito Januário Boa noite Alô Benito Boa noite aí A gente vai atendendo o pedido Daqui a pouquinho Legal? Marido Rosário Marido Rosário Marido Rosário Marido Rosário Neivaldo Neivaldo Grande amigo também Já pediu a Gabirola Beleza Gabirola Rosário Abraço Marido Rosário Rosário também Oi Marido Rosário Alô Rosário Um abração aí Obrigado aí pela presença também Beleza? Vamos atendendo o pedido então Aqui Samara Para a galera aí Beleza? Vamos embora então Atendendo o pedido aí Simba É Beleza A CIDADE NO BRASIL 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 E mais, cheque, cheque, ué Vamos, tempo demais Viva, polinesse, hey! Viva, polinesse, hey! Eu quero ver todo mundo dançando, hey! Viva, polinesse, hey! Viva, polinesse, hey! Rapaz, o gaiqueiro toca bonito aí, né? Já estamos com saudade aí dos bailes sonatos nas noitadas de sábado e domingo aí, beleza? A Maura também, alô, Maura! A Maura chegou por aí ainda não? Rapaz, quem é mais que nós olhamos lá? A Maura? Selma Souza Selma Souza, hey! Selma, hey! Vem, Janadinho! Janadinho Souza! Ei, tchau! O Janadinho Souza! O Janadinho Souza! Estou pedindo para tocar a música Fica Amor! Fica Amor! Do Alemão do Forró! Fica Amor! O Janadinho Souza! O Janadinho Souza! Alô, Janadinho Souza! Muito obrigado aí pela presença também! Tiagão, Tiagão já entrou, Tiagão! Ei, Tiagão! Tiagão quebrou o braço porco de aí, rapaz! Abraço, Tiago! A mulher até pegou de porrada em casa lá e o pau quebrou lá! Ei, Tiagão, abraço aí a galera aí do Britador São Geraldo! Ô, moçada bonita! Legal, é, querido? Vamos atendendo o pedido então? Fica Amor! Legal! Fica Amor! Fica Amor! Por favor, não me dá Fica aí junto que contigo e amado Pois é, querido? Por favor, não me dá Fica Amor! Por favor, não me dá Fica Amor! Por favor, não me dá Fica Amor! Fica Amor! Fica Amor! Fica Amor! Fica Amor! Fica Amor! E fica, amor, o amor não me canto Fica junto, fico contigo, meu amor Pois eu cheio, meu sabor, me abraz Só não é bom quando você diz que vai embora E fica, amor, o amor não me canto Fica junto, fico contigo, meu amor Pois eu cheio, meu sabor, me abraz Só não é bom quando você diz que vai embora Pois eu cheio, meu sabor, me abraz Pois eu cheio, meu sabor, me abraz E fica, amor, o amor não me canto Fica junto, fico contigo, meu amor Só não é bom quando você diz que vai embora Pois eu cheio, meu sabor, me abraz E fica, amor, o amor não me canto Que abraçado é de espelho Mas leva o banho pra sentir Que vai embora Viga a mão Bom demais no mundo, sou Rapaz A galera aí não repara não Porque algum errinho que tiver aí, meu filho O bicho pega, viu É ao vivo e a cores A garganta enferrujou, velho Com parada Tem uma óleo Rapaz, peraí, filho Lúcia Helena, amor, e Solimar Solimar? Solimar Calpre Lúcia Helena Lúcia Helena Isso, alô, Lúcia Helena, um abraço aí Esposa do Solimar, acho que é isso aí mesmo Cadê o Solimar, tá por aí? Daqui a pouquinho eu vou cantar uma música aqui do Solimar Que eu tive num show há pouco tempo Ele teve no meu show e pediu pra me cantar uma música Eu falei que eu não sabia pra cantar uma música Passou uma vergonha do caramba com ele, cara Mas Cara, gente boa no mundo, tá? Solimar toca sanfone demais, sanfoneiro muito bom Música muito bom também Juntinho com a gente aí Fundo da grota daqui a pouquinho, viu, Solimar? Cantar pra vocês, beleza? É, legal? Deixa eu ir molhando a garganta aqui Porque eu tento a osso, menino Pede pra compartilhar A galera aí que puder compartilhar nossos vídeos Compartilhar pra gente aí Se Deus quiser, vamos Encostar bem lá em cima Compartilhando o nosso show também O nosso trabalho aí A gente vai agradecendo muito de coração, beleza? Legal? Corvo do ouro Corvo do ouro A galera de Corvo do ouro também Leivaldo Vamos mandar a Gabiroba pra ele lá A Gabiroba? Ele mesmo Leivaldo Paz, o Neivaldo Ei, Neivaldo Deixa eu ver aqui, sanfoneiro Vamos ver o que que eu quero Gabiroba Rapaz, tem mais de 100 anos Toca essa música aí Eu acho que é mais ou menos por aqui, beleza? Alô, Gabiroba O mundo O mundo A Gabiroba Bebe, dá-me, 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 O meu amor caiu Javi, rola, meu amor caiu Seu peito terenado Javi, rola, como eu te perdoarei Javi, rola, eu escrevia o seu nome Javi, rola, eu tremei da minha mão Javi, rola, eu te perdoe terenado Gabirola, o povo se envenenarei Gabirola, escrevia o seu nome Gabirola, o sangue da minha velha Gabirola O queijo limonado, Gabirola, ele rodou e foi o fundo Gabirola, o povo se envenenarei 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 O Carabalho Bom demais! Beleza! Oi? Rapaz, quem tá chegando por aí com as coisas do Vale? Ei, moçada bonita! A minha namorada Aline Pacheco tá curtindo também o nosso trabalho, tá? Ei! Aqui! É o Zimbardo! Ela tá querendo também! Ei, Binho! Fabiano! Fabiano também que tá ali! Trabalhando pra gente ali na mixagem um pouquinho ali! A Leila! Oh, Leila! Esposa do Fabiano também! A minha mãe, Terezinha Medeiros! Alô, Tião! Não esquecendo de lembrar do Tião ali! Tá escondido ali atrás, marcando prazer! A gente tá num lugarzinho meio apertado aqui em casa mesmo! Eu também! Porque o negócio agora é o seguinte! Fique em casa mesmo! Fique em casa! É! Rapaz tem que falar o nome da Amanda também, tá ali pulando ali! Essa outra aí é quem? Eu sou sua fã! A Raíssa? Eu sou fã de vocês tudo! Beleza! Eu sou autógrafo mais tarde! Vamos ver quem tá chegando aqui! Deixa eu ver aqui! Rapaz! Carlos Antônio! Alô, Carlos Antônio! Obrigado aí! Vinícius tá implorando lá, cara! Olha! Que que ele tá querendo lá? Tá igual a mais de Deus! Vinícius! Alô, Vinícius! Rapaz! Tá pegando pesado aí, moço! Ele tá implorando lá! É isso aí! Miriam Brasília Soares! Boa noite! Alô, galera bonita! Marcando presença! Alô, Rande! Mandou o Rande trazer o... Traz uma água pra nós aí! Cadê o Rande? Rande tá por aí? Ô, Rande! Chega por aí! Traz uma água pra nós aqui! Repara não, que aqui é o vivo mesmo, hein gente! Tem aqui! Sofoneiro! Daqui um pouquinho tem aquele shotinho legal aí no moçado então, sabe? Bonito, né? A galera tá ligando pra gente aí, tá ligando pra gente aí, tá ligando pra gente aí, cobrando show aí, infelizmente tá parado todo geral, entendeu? Tudo, tudo, tudo... A previsão aí... Vamos ver até em junho... Né? Se a gente conseguir retornar aí no palco de novo... Que? A galera toda... Pessoal todo, os músicos... Tá bom! Beleza? Opa! Prafeazinho aí, Tere! Pega mais aí! Obrigado, viu? Deixa a nossa foto... Pega mais aí! Pega mais de papai! Vamos atendendo aí o pedido então? Fundo da grota... Fundo da grota... Fundo da grota... Quem tá pedindo aí? Vinícius Max Solimar Caute... Ei... Ei... Ei, Solimar... Vamos tentar aí... Fundo da grota... Estou atendendo o Elias lá, grande parceiro, não pode esquecer dele. Fundo da grota, a gente vai trocar as almoçadas aí. Quem é Carlos Antônio? Sua um. Ô, Solimay, ó. Cadê o Nenezão? O Nenezão, outro dia, postou lá um litro de 51, o bicho estava turbinado, viu? O Cris Omar também estava lá. Rapaz, meus caras, bem. Eu resolvi também fazer companhia, almoçada, não é, beleza? Nós vamos quase ou menos assim, então, Gerdinho? Carlos Antônio. Carlos Antônio. Coronel Fabriciano, desse aí de patinha, Fabriciano. Carlos Batéria. É, vamos ver. Salfoneiro, vamos fazer o fundo da grota? Vamos ver se nós conseguimos fazer o fundo da grota para almoçada aí. O que você está pedindo aí também? Albania. Vamos salvar isso, Albania. Pedindo o quê? Simbônio, então? Bundo da grota aí. Vamos! Vamos! Fui criado na campanha Tem hoje um barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Já me criei pra inventar Dormidos pelo calcão Dormidos por um pudeixão Com cabelo em coração Quando eu vou bater a dar Água da chaleira, da cadeira, do mar Eu me cuide a meio, me deixando a ser varia Enquanto passar a cura, vai que todo é mulherado Eu tô com o bruto E na luz de pente, eu vou fazer o meu dia A mão para a luz de minha parede O churilho vem gritar Certo de casa, vem rica, caca, caca, caca Cadê,de,a? Dormido por um poder A CIDADE NO BRASIL Na boca da noite me aparece um sorriso, Peguei tapete de casa pra te cagar com a pecaça. Ei! Tramando um ar atrás, na beira de um corretor, Acabou de um chocador, só o amor de a palhaça. No meu bom cantor está, me sigo minha campeira, E uma vez ressatiado, em finais para o nosso canal. Quando o mundo tem a casa, vai com muita lenda, Já vai com muita canaça, tem com que a meia, Tem meia, tem meia, tem maria, Então com a taratura vai cantando a tolerância. No meu bom cantor está, meia, tem maria, E um chocador, só o amor de a noite me aparece um sorriso, Peguei tapete de casa pra te cagar com a pecaça. Já não sei o que acabou, ou se eu me ajudava, No meu bom cantor está, meia, tem maria, E o barulho do cacer, eu encontro o doido em canaça. E vem da canaça, em manhã, E vem da canaça, tem meia, tem meia, tem meia, Tem meia, tem meia, tem meia, tem maria, E tem uma taratura vai cantando a tolerância. Escuta o leite do frio Vila um pouquinho de lente a pouco sorriso Na boca da noite ele aparece um sorriso Bem-vinda perto de casa Vai ficar caca com a minha casa Manda um abraço pra Letícia e a Marta Lá de Cabo Frio Letícia e a Marta lá de Cabo Frio Alô Letícia, alô Marta De Cabo Frio um abração aí Obrigado aí por curtir também o nosso trabalho E tá aí tomando aquele tempinho com a gente Talvez você deixe de sair pra algum lugar Pra poder ver o vídeo da gente Mas vale a pena, né Vale a pena ver o forró diamante tocar Beleza Legal o povão Eu pedi o Bahia se falando Bahia se falando Ana Lúcia, o Silas Ana Lúcia, alô Nainha O Silas também, grande amigo Silas O Silas aí tá assistindo a gente também Zé Paulo Zé Paulo E aí Zé Paulo E aí Zé Paulo Daqui a pouquinho eu vou tentar fazer aí Com a música de João Paulo e Daniel aí pra galera lá, né Primo Hélico Medeiros também O Hélico Tom Medeiros O Hélico Tom Medeiros Obrigado aí Obrigado aí pela presença aí também, beleza? Você falou Bahia? Hã? Bahia falou aí? Não Você pediu Bahia, irmão Adoro Não é falta Não é falta Eu esqueci o nome do cara É pedindo aquela música Ela não é a canhão Ah tá Beleza Beleza Lá com a presença Ficou aí O menino falando o nome dele não A Dona Isabel Ei Dona Isabel Abração aí João Henrique também Lá juntinho com a gente lá Marcando presença Genadi Esse que fica amor Genadi Genadi Eu atendi o toque aí Fica amor Pedido Vamos ver aí quem tá chegando mais aí pra gente Alô Sojão Sojão tá em casa deitando sustinho na gente Eu tô tomando um aqui Daqui a pouquinho eu vou tocar uma música de boteco bem chamada aí pra galera que tá em casa tomando uma também Beleza? Luz da minha vida É isso aí O Hélio tá aí O Hélio tá aí Luz da minha vida Luz da minha vida Beleza? Vamos atendendo o pedindo então, hein Bim? Fazendo aí pra mostrar aí, beleza? Luz da minha vida 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 também, com a gente marcando presença aí, beleza? O Edson pediu o que? Eles vão ter o pedido então, ok? Não, depois a gente vai... O Edson é o seu... Saulo Pereira, tá assistindo também. Saulo Pereira, não, Saulo Pereira? Obrigado aí, assisti nosso trabalho aí também, eu muito obrigado. Legal? Saulo Pereira, tá assistindo também, eu muito obrigado. Saulo Pereira, tá assistindo também, eu muito obrigado. Saulo Pereira, tá assistindo também, eu muito obrigado. Tá assistindo também, eu muito obrigado. Saulo Pereira, tá assistindo também, eu muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, trem bom demais, beleza, vai atender um pedido aqui a pouquinho também, legal, beleza, Giane de Belo Horizonte também aí, do Facebook juntinho com a gente, Cris Almar está assistindo agora, Cris Almar, do Palá de Luz, Oh, Cris Almar, beleza, o Silas está pedindo balança o povo, o Silas está pedindo balança o povo, ele vai balançar o povo mesmo, Ardão do Rio, beleza, Música 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 Os Silas Os Silas não Dizeram que iria participar com a gente Porque tá chovendo demais lá Os Silas arrumou um chãozinho E ele tá com o burro O burro não manda não Ele falou que tem que colocar Ferradura nele Aparecida acabou de entrar Aparecida Tão parecido, sanfoneiro Aquele shotinho legal aí Vamos fazer o shotinho pra mostrar tudo Beleza? Bora, valeu, hein? Simba! 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 Tão para a calma e do risco Alô, Luz, vai! Alô, Luz, não é risco! Tão para a calma e do risco! Vamos dançar! 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 Vamos! Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar! Ele tá forte! Cadê o Hans? Traz mais uma cachaça para nós aí! Agora! É! É, o negócio é tocar, beber e dançar, moçada. Olha a música do coração chegando pra mim. Bota a gente cagando de ouro aí. Mais ou menos assim então. Segura o sol maior aí, seu funeiro. Só um funeado bonito assim. Segura aí, ó. Só ficou saudade, só ficou saudade. Vai e ela me destruem. Só ficou saudade, só ficou saudade, só ficou saudade. Vai e ela me destruem. Só ficou saudade. Eu tava nessa paixão. Só ficou saudade, só ficou saudade. Vai e ela me destruem. Só ficou saudade, só ficou saudade. Vai e ela me destruem. Só ficou saudade. Eu era nessa paixão. Não vazu no negócio. Eu tava que procurando. Eu tava errada. Eu tava que procurando. Eu tava nessa paixão Foi seu sol Agora no coração Me lembrou tanto sol Eu tava no corpo inteiro Eu tava no corpo inteiro Daí ela, que depois sofre doce Vem pra você Ei, chefe, chefe Vem pra seu brilho, aí Esse é o apanho pra você Orelhas que eu sinto cair Esse é o apanho pra você Se meu olho é de prata, é brilho Orelhas que eu sinto cair Se meu olho é de prata, é brilho Orelhas que eu sinto cair Orelhas que eu sinto cair Eu não posso apanhar Fica no galho, bem alto, morrer Eu não consigo avançar Fica no galho, bem alto, morrer Eu não consigo avançar Fica no galho, bem alto, morrer Orelhas que eu sinto cair Orelhas que eu sinto cair Eu não posso apanhar Vida no carro, bem alto, morrer Eu não consigo alcançar Vida no carro, bem alto, morrer Eu não consigo alcançar Vão demais! Beleza! É isso aí, moçada! Legal! Jovande mandou a Idol Valente Jovande mandou Rapaz, pessoal, vem saber eu tomar aqui esse negócio demais Esse aqui é suco, tá? É suco de groselha Suco de meta Claudete falou que tá com saudade de você Fala, tio Jovande Gomes mandou a Idol Valente Jovande Gomes, ei, Jovande, um abraço, muito obrigado, viu, meu amigo Claudete Bezerra e Geraldo Chagas, grande Geraldo Abraço, vô, saudade Beleza Grande, acabou É Wellington da Cocada É Wellington da Cocada Medeito Wellington Medeito Eu já tomei umas seis aqui Ele já bebeu já lá Sofoneiro Vamos tentar aí atender o pedido dos Minha Vida Só o maior aí faz Pra gente poder fazer, porque O negócio é complicado, moçada Pouquinho meio Garganta cansada, porque Muitos dias sem tocar e cantar aí, vem da feia Vamos É É Só o maior, vai A gente baixar um bom nesse negócio aí porque Se não tá... o negócio De cima Luz da minha vida, mulher adorada Toma o meu beijo, volte a meus braços Suprindo chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou esclavo Se você quiser, o que eu não posso É continuar nesse mundo de novo Sem você comigo, a mim é castigo Tudo é solidão A noite é meu leito, paixão e desprezo Seu tempo é no fim Por isso meu peço, seu pé me negresso Tenha compaixão Vou serei o homem mais brinde da terra Sem você aqui Minha pobre vida, já não tem sentido No barco perdido, um bar de tristeza Sem um beijo seu Da Galícia eu vou Para os meus abraços Para o meu cansaço Não tem sentido Eu falo pelo amor E venha o banheiro Oh! 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 Cause Joe at唱 Um! Oh! Oh! Sem você comigo, a vida é cassivo, tudo é solidão A noite em meu leito, paixão e despejo, sem terra em você Por isso eu peço seu pé, me negresso, tenha compaixão Você é o homem mais lente da terra, sem você aqui Minhas modem fitas, já não tem sentido Tô marco perdido numa linda empresa, sem um beijo seu Traga-lhe seu corpo, para um teus abraço Bate meu cachaço, unir meus passos, pelo amor de Deus Quem tá tomando cachaça, sai-se embora Cara amigo louco, tudo é a primeira vez Estou ligando para o seu programa Pra mim é tudo suportar, a dor da saudade, quando a gente ama Por isso eu lhe peço um favor, põe meu telefone no ar Prefiro falar com alguém, e nesse instante te ouve também Só o seu nome não vou revelar Não vou revelar o seu nome, sem dizer o nome meu Pois quando ouvir essa voz, só não saberá que sou eu Peço desculpas aos ouvintes, se de emoção eu chorar Amigo que eu sinto, vou dizer tudo no ar Meu grande amor de nós agora são palavras lindas Que vem do fundo do meu coração Um dia seremos feliz, o amor verdadeiro, deixa a solidão Quem é que vive no seu lado, não pode saber do nosso segredo Te abraçar é tudo o que eu quero, naquele mesmo lugar de espécie Agora vem do fundo do meu coração, só não saberá que sou eu Não vou revelar o seu nome, sem dizer o nome meu Pois quando ouvir essa voz, logo saberá que sou eu Peço desculpas aos ouvintes, se de emoção eu chorar Amigo que eu sinto, vou dizer tudo no ar Beleza demais! Meu grande amigo Mauri, com a Mauri aí, marcando presença com a gente também Leonardo Gomes, ê Leonardo Gomes Em breve estamos aí na interior hall, juntinho com você, marcando presença, fazendo aquele Bailão pra moçada, beleza? Beto de Souza, Betão, abraço Beto Tá ligado lá, hein? Moreninha linda Bastião da terceira idade, alô Bastião Mandar um abraço para o meu tio Tchãozinho, alô Tchãozinho É, obrigado aí Tá escondido ali só pra conversão fiada aí Parei, moreninha linda Beleza Boa Elias, abraça Elias Ei Elias Olha o barranco, hein Quem é Costa Costa Vamos fazer aquela esquentadora pra moçada aí, beleza? Costa Parei Costa Augusto Costa Augusto Costa Augusto Costa Augusto Um abraço aí também Curtindo também a gente Muito obrigado aí pelo seu tempinho aí, curtindo o nosso trabalho, beleza? Nildon Pavão Oi? Nildon Pavão Tá pedindo aí, rapadura nela O que eu falei? É Vamos também aí, tem o rapadura nela Sanfoneiro Talvez não lembra dessa música ainda Eita Ó Corona Vai dormir, tá? Vai dormir, tá? Já Já tá Canta Estrela de Ouro Estrela de Ouro É lá maior, lá maior Vizinho, vamos Vou relembrando aqui, gente Algum sucesso Algum sucesso Algumas coisas que o pessoal tá pedindo pra gente Estrela de Ouro Estrela de Ouro Estrela de Ouro Barões da Pisadinha Barões da Pisadinha tá pedindo também A gente vai atender também, beleza? Nildon Santos O Elber Silva Estrela de Ouro Eu vou tentar cantar pra vocês Estrela de Ouro aqui a pouco É Nildon, parabéns É rapadura nela, é isso mesmo? Estrela de Ouro Com os gargantos de outra, mais ou menos assim Música 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 De saudade dela Do mundo de lágrimas Eu peço de que o vento Encontre com ela Pra dar minha triste notícia O seu açoite Dizer que não estou Abraçado com ela Eu choro meu planto Escondido no meio da noite Meu Deus Eu moro por ela Minha ausência dela Provoca meu choro Ela é A luz que me ilumina Deus é da minha sina Minha estrela de ouro De saudade dela E a luz que me ilumina Meu amigo Geninho do Vale também assistindo a gente Alô Geninho, um abração aí, obrigado aí Rapaz de paradeiro aí, Coronel Fabriciano Tá feio também a coisa, né Eita aí Michele Alves Ferreiro Moraes Saudades da Tia Maura Eita aí Galera aí mandando aquele oi também Gina Cimento Fazendo aquele abraço Partiu também a moçada aí juntinho com a gente Assistindo a galera cantar aí, beleza? Bom demais Aê tchau Beleza Vamos atendendo o pedido aí, legal? E aí 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 Bom demais Bom demais É isso aí moçada Legal Selma Souza Obrigado aí também Fabiano Medeiro Fabiano Medeiro Fabiano também aí Eu tiro com a gente aí Luciano Luciano também Marcando presença aí Beleza Galera agradecendo aí Mais uma vez o povo aí pela presença A galera que está curtindo o nosso trabalho E Alguns erros básicos aí Porque Estou ao vivo A gente já tem aí Vinte dias Mais de duas semanas Que a gente Encostou o teclado Nesse pedamos hoje Nem pra Ensaiar nem nada Porque A gente fez um paradeiro Bastante aí Cumprindo bem Com as regras Dessa epidemia Que está ocorrendo por aí Mas eu tenho certeza Que isso é uma coisa passageira E se Deus quiser Em breve A gente vai encontrar Todo mundo Nos clubes Todo mundo no palco Fazendo shows Fazendo aquilo de nós Pra galera dançando Curtindo o nosso trabalho Ao vivo e a cor Nos palcos Se Deus quiser Em nome de Jesus Todos vocês Que estão aí Curtindo no Facebook Quero agradecer de coração Você que tirou o seu tempinho Que está aí Curtindo o nosso trabalho Compartilhando também Deixando aquele like Deixando aquele likezinho Pra gente No canal Cassiano Diamante Você vai Que está ajudando a gente lá Muito obrigado a todos vocês Agradecer a galera O povo que está evangelizando No Brasil inteiro Rezando e orando também Para que tudo Volta ao normal Se Deus quiser Não esquecemos de rezar Orar e pedir a Deus E sem oração Nós não somos nada Vamos rezar e pedir a Deus Que tudo dê certo Na nossa vida Agradecemos todos vocês Mais uma vez O Gaiteiro Vamos fazer a nossa saideira Da nossa live E em breve Estaremos de volta Com vocês Mais uma vez Estaremos com vocês Fazendo outra live Se Deus quiser Tudo correr bem Em nome de Jesus Nós vamos estar fazendo Com vocês A segunda live Aí O povo que estão Curtindo o nosso trabalho Beleza? Vamos fazer aí A nossa saideira Tocando aí Um pós Um chonado Pra moçada Dançar à vontade Vamos tocando aí Tendendo um pedido aqui Gabriela Vamos fazer a Gabriela E logo você encerra Com o Paulo Antônio Viu, Samponeiro? Beleza? Ajudando todos vocês Fudir com a gente Beleza? Simba! Eu moro pra ele Sou igual a mulher Só que eu me vou fazer Que será a Gabriela Eu moro pra ele Oh, 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 oh Gabriela Quando vai na soia só Mais amor eu tenho fé Construir o meu antigo Na beira do Chimilão Pra cantar para a Gabriela E a família planta Oh, 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 oh Oh, oh, Gabriela Quando vai na soia só Mais amor eu tenho fé Onde vai na soia só Mais amor eu tenho fé Mais amor eu tenho fé Mais amor eu tenho fé Oh, 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 oh Oh, 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 Gabriela Quando vai na soia só Mais amor eu tenho fé Ei! Construir o meu antigo Na beira do Chimilão Pra cantar para a Gabriela E a minha planta Oh, 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 oh Oh, 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 Gabriela Quanto vai na soia só Mais amor eu tenho fé Sim, bora, Sam, bora! Sim, bora, Sam, bora! Sim, bora, Sam, bora! Sim, bora, Sam, bora! Para o seu vovô, muito obrigado! Obrigado, galera! 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 Obrigado, galera!